Olá pessoal, estamos de volta aqui na sede da Verbo Jurídico em Porto Alegre. A fila continua grande e a procura pelos livros aqui na Verbo Jurídico também. Mas ainda restam muitos exemplares e vale a pena vir conferir. O dia do Pindura continua amanhã, dia 11 de agosto, aqui na sede da Verbo Jurídico. Estamos aqui no final do primeiro dia do Pindura, na livraria da Verbo Jurídico. Agora com alguns visitantes que vieram conferir o primeiro dia. Tudo bom, meninos? Vocês souberam como dessa promoção? Eu soube na faculdade, teve um movimento lá e as colegas foram passando para o outro e descobri na faculdade. E vocês são estudantes? Eu já sou formado, sou advogado e os dois são meus colegas de empresa. E o que vocês vieram procurar aqui hoje? Nós viemos atrás de livros e do Wadimekon, que nos indicaram aqui que a Verbo Jurídico é muito bom. E nós viemos aqui atrás disso. Estamos aqui com mais uma visitante. O teu nome? Miriam Moreira. Miriam, me diz uma coisa, como é que tu soube da sessão da Verbo Jurídico? Através dos meus colegas de serviço mesmo. E qual foi a tua expectativa quando tu soube nesse dia do Pindura? Bom, eu achei que os livros não seriam tão bons assim, né? E quando chegaste aqui, qual foi a tua impressão? Tive uma grande surpresa porque eu vi que os livros são atuais e são excelentes. Então tu ficaste satisfeita com a promoção? Certeza. Que bom então, obrigada. Estamos aqui na livraria da Verbo Jurídico conversando com mais alguns visitantes. O nome dos senhores, por favor? Lucília. Alexandre. E vocês vieram buscar o que aqui? Livros pra filha que tá iniciando a faculdade. E os filhos ficaram satisfeitos? O que acharam dessa promoção? Maravilhosa, porque pra quem não tinha e tá iniciando, ela tá numa felicidade muito grande. Saíram satisfeitos com os livros pra filha então? Muito. Muito. É uma oportunidade que a gente tem, né? E ainda mais pra ela que tá iniciando assim, né? De conseguir mais contato com esses livros, né? Então foi muito boa a promoção. Muito boa mesmo. Que bom então, obrigada. Estamos aqui na sede da Verbo Jurídico para entrevistar a gerente de marketing, Stephanie Barbosa. Tudo bom, Stephanie? Oi, tudo bem. Como é que surgiu a ideia do Dia do Pindura? Bom, na verdade a edição, esse ano já é a segunda vez que a Verbo tá trabalhando. Nós tivemos a ideia, é claro, tendo em vista a possibilidade da editora de produzir livros em grande quantidade e observar cada vez mais o número crescente de clientes que gostam muito das nossas publicações. A gente decidiu sempre no segundo semestre do ano, aproveitando, é claro, o Dia do Advogado, distribuir gratuitamente no intuito de ajudar um pouco os profissionais. Tivemos hoje aí pais buscando livros pros filhos, jovens recém-iniciando a carreira do direito, que queriam descobrir um pouco mais os materiais e felizmente a Verbo conseguiu ajudar esses profissionais. Tá bom, obrigada, Stephanie. Chegamos ao final do primeiro Dia do Pindura. Amanhã, dia 11 de agosto, o Dia do Pindura continua aqui na sede da Verbo Jurídico.